Seis horas e cinquenta e dois minutos de volta com o Manhã no Ar e após esse feriado prolongado que termina hoje, o Cine Manaus oferece cem vagas de emprego amanhã. É uma boa oportunidade para quem está à procura de trabalho e não terminar esse ano desempregado, né? A gente vai trazer essas informações ao vivo com o Fred Rocha, vem comigo, vamos conversar com ele. Fred, são muitas vagas, né? Para que áreas e quais são os requisitos aí para preencher uma delas? E para a indústria auxiliar de produção e operador de produção. Estas vagas estão espalhadas pelos Cine. Tem, por exemplo, na Avenida Constantino Nery, no número 1272, São Geraldo, algumas vagas disponíveis lá. Os interessados podem, inclusive, procurar esse local, assim como também lá dentro do Shopping 4, na Avenida Camapuã, na zona leste da cidade, outras vagas disponíveis. Para você saber exatamente qual é a vaga disponível em cada um dos Cine espalhados aqui pela cidade de Manaus, você pode entrar no site centrade.am.manaus.am.gov.br, porque lá tem todas essas informações. Vale só ressaltar aquela questão da documentação necessária para que você não seja desclassificado, né? O RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, o certificado de reservista para os homens. E se a vaga pedir algum tipo de formação, você tem que levar também um documento que comprove que você tem aquela formação técnica para concorrer àquela vaga que está em aberta. Para as pessoas com deficiência, porque também existem vagas disponíveis para essas pessoas, é necessário levar um laudo atualizado 2017 e 2018 também para que não seja desclassificado. Como você bem disse, é bom conseguir um emprego a qualquer hora, ainda mais antes do término do ano, para você terminar pelo menos o ano com o salário e entrar o outro podendo se programar com as finanças, porque realmente ficar desempregado não é algo fácil. São mais de 100 vagas que tem no CINE, né? E essas vagas estão disponíveis amanhã. Então, é só aproveitar para concorrer a uma delas. Adriane. Dezembro tem muita despesa extra, janeiro mais ainda, né? Então, é bom logo ficar esperto. Aproveitar o feriado de hoje para preparar a documentação toda e amanhã cedinho já ir a um desses cíneos. Muito obrigada pelas informações, Fred. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Em Parintins, um jovem matou o padrasto de 72 anos a facadas. A vítima foi assassinada dentro da própria casa. De acordo com a polícia, os dois tinham um desentendimento antigo. Uma discussão na comunidade aninga, zona suburbana de Parintins, terminou em morte. O jovem, Jesus Emanuel Cavalcante, de 26 anos de idade, matou o padrasto, o vigia, Oséias Matos, de 72 anos, com quatro facadas. O crime aconteceu na casa da vítima. Segundo a polícia, o enchiado já tinha um desentendimento com o padrasto. Antes de ser morto, Oséias Matos atingiu Jesus Emanuel com golpes de teçado. Depois do homicídio, o suspeito deu entrada no Hospital Regional Jofre Coen. O delegado Adilso Cunha relata que o suspeito está preso no hospital com a escota da PM e deve ser conduzido à terceira delegacia interativa de polícia assim que receber alta médica. Adilso Cunha ressalta que as investigações para confirmar o verdadeiro motivo do assassinato estão em andamento. O que nós temos preliminarmente é de que o autor realmente veio a cometer o crime contra o seu padrasto em virtude de desavenças já antigas que ele tinha. Foi até a casa da vítima e entraram em embate corporal, onde a vítima estava com o terçado e o autor com o canivete. E um desses golpes em que o autor desferiu contra a vítima, veio atingi-lo no coração. E aí esse golpe foi fatal e a vítima de 72 anos veio a óbito. No depoimento do autor, ele alega de que a vítima teria abusado, realmente assediado a sua irmã. Porém, isso ainda não está confirmado. Nós vamos ter que ouvir todas as pessoas que residiam naquele imóvel. O mais importante é que ele foi feito flagrante dele, já foi encerrado, inclusive. E assim que ele receber alta do hospital, será encaminhado de imediato para a nossa cadeia pública. E este ano, diversos laboratórios usados por traficantes e criminosos aqui na capital têm sido desmontados. E muitos desses espaços eram de aluguel. E a polícia faz um alerta a donos de imóveis que também podem responder na justiça. As placas estão ali e não chamam a atenção apenas de cidadãos bem-intencionados. Criminosos ligados ao tráfico de drogas têm atuado em imóveis alugados, inclusive em condomínios fechados. Em janeiro, a Secretaria de Segurança prendeu dois suspeitos de integrar uma quadrilha que montou um laboratório num apartamento, dentro de um condomínio de luxo, na Ponta Negra, área nobre de Manaus. Em maio, três homens foram presos pela inteligência da SSP, suspeitos de usar um apartamento alugado para embalagem de entorpecentes. No início de novembro, os policiais encontraram uma estufa para plantio de maconha dentro de uma casa alugada no bairro Tarumã, Zona Oeste. O secretário de Operações afirma que os criminosos também têm utilizado veículos alugados. Ele alerta os proprietários para que tomem cuidado, pois os locadores podem ser presos caso concordem com a atividade ilícita. Simplesmente fazem a chamada cegueira deliberada. Existe uma teoria, que é chamada teoria do avestruz ou da cegueira deliberada, em que a pessoa sabe que tem alguma coisa errada, mas finge que não é com ela. Essa pessoa pode se responsabilizar. Então, aquela pessoa que não tem um comprovante de renda, que aluga o imóvel por um ano, por exemplo, com dinheiro à vista, tem alguma coisa estranha. O locador deve atentar para a movimentação suspeita no imóvel e pedir comprovante de renda antes de fechar negócio com o locatário. A dica deste corretor imobiliário é para que a pessoa não se empolgue com as facilidades de pagamento oferecidas pelo possível inquilino. Então, assim, às vezes, nem sempre seis meses antecipado ou doze meses antecipado é garantia de se ter um bom convívio com o inquilino ou com a atividade que ele pretende fazer dentro do imóvel. E uma mulher foi flagrada tentando entrar no presídio com drogas nas partes íntimas e um homem foi assassinado durante um churrasco. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses assuntos ao vivo com o Fred Rocha. Já está ok? Então vamos lá conversar com o Fred, vamos falar sobre esses assuntos. No caso de um homem que foi assassinado, já se tem alguma pista do suspeito de ter cometido esse crime? Adriane, por enquanto não. A polícia ainda busca mais informações. O Gabriel Torres, de 30 anos, morreu no Vila da Prata, na zona oeste aqui da cidade. Ele estava em aniversário, foi surpreendido pela chegada de dois homens em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa foi quem efetuou os disparos, segundo as pessoas que viram como esse crime aconteceu. A placa não foi identificada, por isso vai ser mais difícil para a polícia fazer a investigação e conseguir identificar e prender esses suspeitos o quanto antes. O crime tem características de execução, por isso, neste momento, a polícia suspeita que seja mais um crime por conta do envolvimento com o tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus. A gente tem também as informações sobre aquelas pessoas que tentam entrar com materiais ilícitos dentro dos presídios aqui do estado do Amazonas. Só no último fim de semana deste feriado prolongado, A Secretaria de Administração Penitenciária prendeu sete mulheres. Na verdade, sete mulheres foram encontradas pela secretaria e aí a polícia acabou levando elas para as delegacias. Em um dos casos, uma mulher tentou entrar com um microcelular dentro do compagem, complexo penitenciário Anísio Jobim, que fica lá na BR-174. Ela, então, estava com este microcelular escondido nas partes íntimas. E durante toda aquela abordagem, que tem aquela fiscalização, antes da entrada de qualquer pessoa para visitar um interno lá no presídio, foi encontrado, então, com ela este microcelular. Ela acabou sendo levada para a delegacia. No entanto, em outros seis casos isolados aqui nas unidades prisionais do estado, outras seis mulheres foram presas, só que elas estavam tentando entrar com entorpecentes. A SEAP fez uma contabilidade aí de cerca de dois quilos de drogas, que essas mulheres queriam, então, entrar dentro dos presídios com esses materiais ilícitos. De antemão, essas pessoas são levadas para a delegacia. A SEAP suspende a visita delas por 30 dias. No entanto, esta visitação pode ser suspensa por 90 dias. E até mesmo se a Secretaria de Administração Penitenciária chegar à conclusão que essas pessoas são recorrentes nesse tipo de delito, ou seja, que elas já tentaram em outras ocasiões entrar com materiais ilícitos dentro dos presídios, elas podem ficar, inclusive, com esta visitação suspensa por tempo indeterminado. E se elas estiverem também com uma grande quantidade de entorpecentes, inclusive, podem responder pelo crime de tráfico de drogas. Adriana. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. E quem olha para a casa estudantil da UFAM de Parintins, aparentemente pronta, pensa que ela já deveria abrigar os estudantes que necessitam de um local para morar enquanto estudam. Mas não é isso que acontece. Revoltados com a longa espera, estudantes ocuparam o prédio e pedem uma solução rápida. A residência estudantil da Universidade Federal do Amazonas, em Parintins, foi ocupada por um grupo de aproximadamente 50 estudantes. O prédio foi inaugurado há dois anos, mas ainda não é permitido que os alunos morem no local. E por causa disso, alguns deles até desistiram da faculdade. Isso porque a residência abrigaria estudantes vindos de outros municípios amazonenses e de outros estados brasileiros, que não têm condições de arcar com os custos de uma casa alugada. É um objetivo coletivo, não tem interesse particular, não tem interesse individual. Nós estamos fazendo a luta por aqueles que não têm onde morar em Parintins e que residem na cidade para cursar a graduação e mesmo assim moram ao lugar, moram de favor ou em bairros periféricos, uma vez que isso denigre a imagem do estudante e também é uma violência à sua integridade física e psicológica. Os alunos afirmam que o movimento é por tempo indeterminado. Os jovens fizeram revezamento de ocupação. 27 dormiram no imóvel na primeira noite. E assim nós já vamos caminhando para o segundo dia de ocupação aqui na casa do estudante. Na noite anterior nós tivemos que dormir nos corredores da casa, porque não nos foi cedida a permissão de entrada nos quartos, nos apartamentos. Portanto, a nossa principal reivindicação agora é de que a gente consiga ter acesso às chaves dos apartamentos e assim promover a higiene do local, o cuidado, porque esse é o nosso objetivo, ocupar, mas de maneira responsável, sempre promovendo a organização aqui na casa. O coordenador acadêmico da UFAM de Parintins, Tiago Costa, não quis gravar a entrevista, mas informou que o processo de implantação da casa do estudante ainda está em andamento, sendo esta a causa principal do local não estar disponível para moradia. Salientou que o processo está em fase final e que, além da moradia, cada estudante receberá uma bolsa da instituição. A equipe do Manhã No Ar tentou entrar em contato com a reitoria da UFAM, mas até esse momento ainda não tivemos nenhuma resposta. E agora a gente vai para o intervalo. E no próximo bloco você confere uma reportagem especial sobre o Dia da Consciência Negra, data comemorada hoje, 20 de novembro, e tem festa no quilombo do Barranco de São Benedito, na Praça 14. São várias atrações. Ficou curioso? A programação você fica sabendo logo mais. Não vai perder, né?